E hoje, finalmente, eu vou abrir as portas dessa escola, que é um projeto de mais de 1.600 metros quadrados, onde a gente tematizou cada cantinho. A gente vai começar aqui pela fachada, e eu vou abrir as portas da escola para vocês conhecerem todos os ambientes. Tudo tematizado, tudo lindo, maravilhoso. Ai, tem um lugarzinho no meu coração. Vocês vão adorar. Vem comigo. Quando chamaram a gente para fazer o projeto dessa escola, eles também precisavam de uma fachada nova, que traduzisse aqui fora tudo que a gente ia fazer lá dentro. E olha como era a fachada dessa escola. Não tinha fachada, né? É só um muro. A ideia era fazer uma coisa mais imponente, então uma fachada mais alta, que agregasse os dois prédios da escola, porque estava bem setorizadinho, como se fossem duas casinhas, e que trouxesse aqui para frente toda a vibe das salas que nós fizemos lá atrás. Então, por isso, o colorido. Então, nós demolimos o muro e fizemos essa estrutura de ferro toda de vidro colorido. Patrícia, onde você arrumou esse vidro colorido? Não arrumei. Na verdade, ele não existe aqui no Brasil ainda. Ele está começando a vir para o Brasil essa tecnologia do vidro colorido, desse jeito, que é o colorido translúcido, não é o colorido serigrafado, né? Que é aquele que a gente já tem há bastante tempo. Então, a gente até conseguiria importar, fazer, etc. Mas o custo de si ia ficar muito alto. O que nós fizemos? Junto com o pessoal da vidraçaria, bolamos uma estrutura de alumínio com a porta automática, que é o que a escola precisa, né? Porque ali de dentro eles enxergam quem chegou aqui. E adesivamos com película. Então, deu esse efeito colorido lindo, incrível. E, além disso, eu quis colocar essa fachada em 45 graus, que é exatamente o sentido dos carros, por onde as pessoas transitam. Então, as pessoas sobem e já dão de cara com essa fachada super grande. Do lado direito, a gente tem um portão, que é um portão que fica aberto durante a entrada e saída de alunos. É o portão principal por onde eles entram. E do outro lado, a gente tem a continuação da escola. E nós continuamos com uma letra caixa, um amarelo, para dar um visual bem legal. E nessa área da entrada, onde tem o portão de acesso dos alunos, nós criamos uma cobertura que percorre toda a extensão da fachada, criando uma estrutura metálica que já serve de cobertura para os pais quando vêm trazer as crianças ou vêm esperar para a área da saída. E entrando na escola, eu vou mostrar para vocês a recepção. É a secretaria, é onde recebe os pais, é a porta de entrada da escola. Aqui a gente fez um esquema de bastante marcenaria na parede e colocamos uns hexagonais coloridinhos. Alguém aí se lembra desses hexagonais no home cinema? Vocês lembram que eles ficavam atrás da nossa girafa, nas cores pretas, bege? Então aqui a gente adotou a paleta do azul, roxo, amarelo e laranja. E essa mesma paleta nós trouxemos para a área de balcão, que é onde fica o atendimento, a parte das secretárias. Aqui a gente também trouxe hexagonais na base do balcão e também brincamos com eles colados em cima do MDF existente na parede. E mais uma coisa muito diferente, muito legal, nós montamos, nós criamos luminárias em forma de hexagonal. Já que não tem, a gente vem e manda fazer, né? Aqui a gente encontrou as canaletas, o tamanho que queria fazer o hexagonal, explicou para o eletricista como é que monta e ele montou tudo no teto e daí ser feito, fica tudo no hexagonal, tudo na paleta, né? Que nem o pessoal fala por aí. Mas tudo na cor, tudo bonitinho, do jeito que a gente gosta. Vocês estão curtindo? É linda, né? Gente, fica aí, não perde, porque cada lugarzinho dessa escola tem um detalhe diferente. E eu vou explicar para vocês como que eu fiz, hein? Vou dar todas as dicas, vem comigo. E eu vou começar mostrando para vocês o corredor dessa escola, o corredor que recebe as crianças, por onde eles chegam para a escola. Então eles já chegam na energia colorida, cheio de vontade de vir estudar, de vir brincar. A gente fez um lugar bem colorido, bem com partes verdes, tinta colorida, um banco todo personalizado, estilizado, para não ficar aquela coisa contínua, cansativa, com grama sintético, um lugar bem gostosinho, onde eles conseguem sentar para esperar os pais, sentar para lanchar, para brincar com os amigos. O outro lado desse corredor de entrada, com outro look, porque eu não dei conta de gravar a escola inteira num dia só, então voltei para finalizar o corredor para vocês hoje. Mas está falando, né, gente? Acho que vocês nem perceberem. Então, esse daqui é o corredor de entrada. Essa parede é a parede do administrativo da escola, onde fica todos os funcionários. Então, as crianças entram por aqui para poder passar para as salinhas, para o pátio, para a cantina. Eu quis fazer uma entrada de casinha. Então, eu pus a porta, a janelinha. É feio que ela não abre, ela fica ali paradinha, mas é uma janelinha. As nuvenzinhas ali, a cerquinha, tudo para dar a ideia de que eles estão numa cidadezinha. Muito interessante é que a gente fez, beirando aqui essa parede, uma pista de ciclovia. Olha que coisa mais linda. E na parede, eu vim desenhando uns ciclistas. Então, tem um ciclista, dois ciclistas, a pista faz curo, vai até a sala de artes e tem mais um ciclista como se ele tivesse ido embora. Então, a gente trouxe tudo muito lúdico para esse corredor para a criançada já chegar chegando por aqui, né? E hoje em dia, aquela educação só tradicional não basta, né? As crianças não aguentam só ficar na sala de aula com carteira e lousa. Então, a gente tem também alguns espaços que são atividades extra que eles fazem dentro do período da escola. E aqui é a nossa sala de culinária. Então, é um lugar bem gostosinho. Eles amam cortar em sala de culinária. Aqui a gente tem uma cozinha completa, tem uma área para colocar os utensílios, uma bancada bem legal onde eles conseguem trabalhar todos juntos para fazer a receita do dia. Ali a gente tem também uma lousa gigantesca onde a professora coloca a receita do dia. Então, é bacana que as crianças vão olhando, vão interagindo e vão participando de toda a situação. Além disso, a gente fez um cantinho de horta. Então, ela está vazia hoje porque a gente está no período de férias, mas assim que voltar às aulas, eles vão plantar naqueles caixotes e eles mesmos vão até lá, vão aprender a colher, vão aprender a cuidar das hortaliças e das coisinhas que eles vão plantar ali. E aqui, a gente fez uma estante para eles colocarem os potinhos, colocar os utensílios que estão sendo utilizados durante a aula e nós fizemos com caixote de feira. Sim, aquele caixote de pau, a gente pegou o fundinho dele e parafusou na parede e aí ficou essa estrutura como se fossem prateleiras. E alguns lugares também a gente colocou uma marcenaria com portinhas para guardar outras coisas. Aqui ficou o lavatório. Tem um banheirinho ali que eu já vou mostrar para vocês também que é um chuchuzinho, mas como eles estão manuseando as coisas aqui, eles vêm, abrem aqui, já lavem a mão e tudo mais. E aqui, tem mais um assento para eles, para esperar um ou outro. Bem gostosinho. E essa porta da nossa sala de culinária? Duas fechaduras. Alguém entendeu alguma coisa? Eu vou explicar. É um tchurãzinho assim para a criançada curtir. Essa fechadura de baixo é para os pequenininhos utilizarem. Como a gente tem um degrauzinho aqui, a maçaneta ia ficar muito alta, aí eu criei uma mini plantinha dentro da porta, que também é super divertido, né? Para eles utilizarem. E eles entram no banheirinho deles, parece uma casinha de ratinho, né? E depois fecham. Olha que graça. E aí temos a porta normal, obviamente. E ela abre junto. E aqui, eu vou mostrar para vocês esse banheiro, que graça que ele é. Ele foi todo feito com ladrilho hidráulico em tons de verde. E a cuba é uma cuba diferenciada com estampa de granilite, e uma coisa bem diferentona assim nos tons de verde, bem para eu ficar no clima da sala de culinária. Bom, gente, esse foi só um vídeo de uma série de vídeos que nós estamos fazendo para vocês de um super tour por essa escola que tem mais de 1.600 metros quadrados, onde cada cantinho foi decorado e tematizado, não deixamos passar nada. A escola está linda, vai ter sala de ensino infantil, banheiro, fundamental, pátio, cantina. Olha, não perde, porque realmente é um projeto muito diferenciado, foi uma execução de mais de um ano fazendo, aproveitamos a época da pandemia, que a criançada não estava na escola e deixamos a escola nos trinques para a turminha voltar e ser muito bem recebida. Então, não percam, nas próximas semanas teremos mais vídeos com a continuação desse super tour. Tchau, tchau, tchau.